Opa, tudo bom? Hoje eu continuo o rolê aqui na cidade de São Paulo, descobrindo mais algumas coisas do centro. Se você não viu os outros vídeos, veja que tem muita coisa bacana. Se você gostar, inscreva-se no canal, não esquece disso. Já clica no gostei também, neste vídeo. E vamos lá, porque hoje eu vou assistir uma orquestra na Sala São Paulo. Uma informação super importante, super interessante, é que todos os domingos existem concertos às 11 horas, que são gratuitos. Então, não são todos os domingos, quase todos. Vale ver a programação se você estiver por aqui. Ela é também uma das melhores salas, com uma das melhores acústicas do Brasil. Só pra você ter noção, o teto da sala é ajustável, conforme a acústica da orquestra ou do show que está acontecendo no local. Cara, tudo é minimamente pensado, sério. As cadeiras são pensadas pra ter o melhor som e a melhor experiência. Bizarro, não é? E essa sala, na realidade, era uma antiga estação de trem aqui da cidade, que hoje foi transformada e utilizada para estes fins. Eu acho que vai ser bem bacana. Vamos ver. Tchau. 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 E eu espero que você tenha gostado do local Porque, cara, eu gostei muito, sério Se inscreva no canal E eu quero que você tenha gostado do local E eu espero que você tenha gostado do local Agora eu tô aqui na Estação da Luz Que é uma estação de trem e metrô Então se você já está no metrô e precisa pegar um trem Essa baldeação é gratuita Essa estação foi desenhada por um arquiteto britânico E a empresa responsável foi a SP Rail E é aqui na Estação da Luz também que fica o Museu da Língua Portuguesa Que infelizmente pegou o fogo Então ele ainda não está aberto Mas o pessoal está trabalhando na reconstrução dele e tudo mais Na revitalização para que consiga abrir de novo Mas ainda está fechado Seguinte, infelizmente nem o Parque da Luz e nem a Pinacoteca pode ser filmado Isso eu achei até meio estranho um parque não poder mostrar, né? Mas enfim, aqui perto tem muita coisa para ser feita Que inclusive fica próximo ao Bom Retiro Que é um lugar que tem muitas lojas É um lugar destinado às compras Fica também a Estação Pinacoteca Que é um lugar legal para se conhecer a própria Pinacoteca A Estação da Luz O Parque da Luz Então tem muita coisa a ser feita aqui Algumas delas eu infelizmente não consegui mostrar Mas tudo bem, faz parte Bom, já cheguei em casa Fiquei um pouco frustrado na realidade De não conseguir mostrar aqueles lugares que eu gostaria Todos eles Mas eu acho que a Estação da Luz por si só já vale muito Então eu tentei mostrar bastante lá Para dar uma perspectiva bem diferente E para que você conheça também um pouquinho Que é uma estação bem importante aqui da cidade Aquela região por si só tem muita coisa para se fazer É o que eu venho falando, né? Não precisa se ter medo de andar por lá É só ficar mais atento Que dá tudo certo É um lugar bem turístico Não só turístico na realidade Porque a Estação da Luz mesmo Por lá passam diversas pessoas Todos os dias Então é uma coisa que está no dia a dia De todas as pessoas aqui da cidade O clima hoje aqui em São Paulo Estava bem, bem quente Agora pela tarde começou a esfriar E agora que já está ficando noite Está ficando mais frio Quer dizer, é aquilo que todo mundo fala mesmo Você tem a experiência das quatro estações Num único dia Muito maluco Mas é isso De uma maneira geral Eu gostei muito do dia de hoje Gostei bastante de poder mostrar A Estação da Luz Que faz parte da cidade Faz parte da história da cidade A Estação Júlio Prestes Que hoje funciona a Sala São Paulo Então foi uma experiência excepcional Que eu super recomendo Mas é isso Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Clica no joinha aqui embaixo Não esquece disso Se não for inscrito Inscreva-se aqui embaixo Que sempre tem coisa nova Toda semana tem vídeo novo E é isso Beleza? Valeu Tchau